A noite vai ser boa sim Todo mundo vai curtir a peça As luzes da cidade já se apagaram E a turma se encontrar na festa As amigas já estão todas juntas Cada uma de copo na mão Mas aquela que era a Santinha Já tá loucona com o bumbum no chão Ei, Santinha, faz assim Rebola pra mim, rebola pra mim Ei, Santinha, não para não E quica no chão com esse pancadão Ei, Santinha, faz assim Rebola pra mim, rebola pra mim Ei, Santinha, não para não E quica no chão com esse pancadão A noite vai ser boa sim Todo mundo vai curtir a peça As luzes da cidade já se apagaram E a turma se encontrar na festa As amigas já estão todas juntas Cada uma de copo na mão Mas aquela que era a Santinha Já tá loucona com o bumbum no chão Ei, Santinha, faz assim Rebola pra mim, rebola pra mim Ei, Santinha, não para não E quica no chão com esse pancadão Ei, Santinha, faz assim Rebola pra mim, rebola pra mim Ei, Santinha, não para não E quica no chão com esse pancadão Ei, Santinha, faz assim Rebola pra mim, rebola pra mim Ei, Santinha, não para não E quica no chão com esse pancadão Ei, Santinha, faz assim Rebola pra mim, rebola pra mim Ei, Santinha, não para não E quica no chão com esse pancadão Ei, Santinha, faz assim Rebola pra mim, rebola pra mim Ei, Santinha, não para não Ei, Santinha, não para não E quica no chão com esse pancadão A noite vai ser boa sim Todo mundo vai curtir a peça As luzes da cidade As luzes da cidade já se apagaram E a turma se encontra na festa E a turma se encontra no chão As amigas já estão todas juntas Cada uma de copo na mão Mas aquela que era Mas aquela que era Santinha Ei, Santinha, não para não E quica no chão com esse pancadão A noite vai ser boa sim Todo mundo vai curtir a peça As luzes da cidade já se apagaram E a turma se encontra na festa As amigas já estão todas juntas Cada uma de copo na mão Mas aquela que era Santinha Já tá loucona com bumbum no chão Ei, Santinha, faz assim Rebola pra mim, rebola pra mim Ei, Santinha, não para não E quica no chão com esse pancadão Ei, Santinha, faz assim Rebola pra mim, rebola pra mim Ei, Santinha, não para não E quica no chão com esse pancadão Ei, Santinha, não para não Ei, Santinha, faz assim Rebola pra mim, rebola pra mim Ei, Santinha, não para não E quica no chão com esse pancadão Ei, Santinha, faz assim Rebola pra mim, rebola pra mim Ei, Santinha, não para não E quica no chão com esse pancadão Ei, Santinha, faz assim Rebola pra mim, rebola pra mim Ei, Santinha, não para não E quica no chão com esse pancadão Não para não E quica no chão com esse pancadão